Olá, trabalhadora! Olá, trabalhador! Está no ar mais uma edição do Metal TV Notícias com o resumo semanal dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Quer conferir depois da vinheta? Nesta quarta-feira foi realizada aqui na sede do Sindicato, no auditório de Amiro Cordeiro da Ponseca, a primeira entrega da campanha solidária contra a fome. Várias pessoas participaram para receber o cartão a ser usado nos armazéns da família. Então, para mais informações, para conferir a matéria, lá no cimec.com.br e também a questão do cadastro no Metalúrgico Solidário, cimec.com.br barra Metalúrgico Solidário. Aliás, campanha essa está sendo abraçada também pela Força Paraná. Informações aí já na nova edição do Jornal da Força, que já tem aí o modelo digital, a versão digital, nas mídias do Sindicato. Só dá uma conferida lá. Giro pela base começando com a Volvo, na cidade industrial de Curitiba. Começou na manhã desta sexta a votação da proposta de data base. Os trabalhadores votam de forma presencial através da ferramenta Vota SMC nas dependências da empresa. Portanto, mais informações sobre o resultado dessa votação nas mídias do Sindicato. Agora, indo para São José dos Pinhais, na Conduspar, os trabalhadores aprovaram em votação secreta a proposta de PLR e data base. Voltando para a região da SIC, na empresa Maflow, os trabalhadores decretaram uma greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira contra as 19 demissões efetuadas nesta semana. Todas essas informações do Giro pela Base, você encontra lá no cimec.com.br. Quer passar um dia agradável na praia com piscina e sauna? Use seu SNC-Card e tenha acesso ao Centro de Lazer de Matinhos. Vem para o time! Sindicalize-se! E aí, você sabe o que é mandato coletivo? Não? Então é bom conferir a live SMC desta semana. que entrevistou o presidente do SMC, do SMC, Sérgio Butchka, e demais diretores que encamparam esta bandeira. Aliás, mandato coletivo, detalhe esse que está especificado, explanado na nova edição do Jornal da Força Paraná, que também tem a versão digital, conforme eu falei no primeiro bloco desta edição, no Mental TV Notícias. Você confere lá, então, mais detalhes sobre o mandato coletivo, tanto na live SMC, quanto no Jornal da Força. Faltou para o supermercado? Use seu SNC-Card, adiante créditos e faça sua compra. Vem para o time! Sindicalize-se! E agora um lembrete sobre o Campeonato Metalúrgico de Futebol 7. Todos já sabem, as semifinais que seriam disputadas aí no domingo passado foram adiadas devido ao mau tempo. E nesse domingo, em virtude dos dias, os pais também não serão realizadas. Elas voltam aí no dia domingo, tá? Então anota aí dia 21, as semifinais do Campeonato Metalúrgico de Futebol 7. E lembrando sempre, né? Olho no lance! Para saber mais sobre essa tradicional competição, é só acessar lá o cimec.com.br barra futebol. Tá aí, você conferiu os principais destaques da semana da categoria metalúrgica da Grande Curitiba. E não se esqueça de seguir o SMC nas redes sociais, ok? Então para você, um ótimo final de semana e até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto